Ah, Wanda. Os Anos Rebeldes. Pergunta rápida. Quer dizer que sua reação ao bombardeio daquele prédio de apartamentos e ao assassinato dos seus pais foi se juntar a uma organização terrorista anti-liberdade? Queríamos mudar o mundo. Não fique com medo. Já viveu isso uma vez. Para nosso registro, senhorita Maximoff, pode, por favor, dizer seu nome e confirmar seu status? Wanda Maximoff. Voluntária. Comece o experimento. Doutor, com todo respeito, nenhuma cobaia sobreviveu ao contato? Toque a amostra. Então, eu... Eu só... E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?